Melhorar as relações com outros países, aumentar a exportação de produtos agropecuários e industrializados, firmar acordos comerciais e promover a imagem do Brasil no exterior. Esses foram alguns dos temas destacados pelo ministro das Relações Exteriores em uma conversa com jornalistas no Palácio do Itamaraty. O ministro fez um balanço da política externa brasileira nos últimos anos. Entre os temas, a atuação da pasta nos acordos comerciais firmados pelo Brasil na promoção do país como potência ambiental e o auxílio no combate ao novo coronavírus. Na área econômica, Ernesto Araújo destacou o saldo positivo de US$ 50 bilhões na balança comercial em 2020, mesmo com a pandemia da Covid-19, e defendeu que o país precisa avançar na industrialização. Nós tivemos sucessivos governos a partir dos anos 90, a partir de meados dos anos 90, que perderam imensas oportunidades de colocar o Brasil nos grandes acordos comerciais, de colocar o setor produtivo brasileiro, sobretudo o setor industrial, nas grandes cadeias de produção. Ernesto Araújo também defendeu a flexibilização de normas do Mercosul para que os países membros possam realizar acordos individuais. O ministro destacou a boa relação com a China, que tem ajudado o Brasil no combate à pandemia do novo coronavírus, fornecendo insumos para a fabricação de vacinas. Segundo o ministro, nos últimos anos o Brasil avançou na aproximação com blocos econômicos, como a União Europeia e a Associação Europeia de Comércio Livre, sem deixar de dar atenção a parcerias individuais com países como Canadá, Coreia do Sul, Indonésia e Vietnã. Sobre preservação ambiental, Ernesto Araújo confirmou que o Brasil foi convidado para participar da Cúpula da Terra, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que será realizada em abril nos Estados Unidos. O próprio secretário John Kerry disse que tem muita expectativa de que o presidente, que o Brasil possa estar representado com o presidente Bolsonaro, e não só representado, mas dar sua contribuição, e nós estamos nos preparando para isso. O presidente certamente pretende fazer parte desse esforço.